Em Rolim de Moura, na Avenida Niterói, no bairro Planalto, os moradores pedem a finalização de uma obra de canalização, que começou, mas infelizmente não prosseguiu. A população não tem uma resposta por parte da Secretaria de Obras. Caiu dentro, aí caiu, morreu. Aqui mesmo já entrou um menino, subiu, subiu lá em cima. E aí se entra uma criança aí, que aqui é cheia de criança direto. Agora que não tá mais aqui, as crianças assim, mas de tarde tá cheio. Já tem uns 15 dias ou mais. De 15 dias. Porque só 12 dias tem um buraco aqui dentro do meu quintal ali que eles quebram e não arrumou até hoje. Não, no dia que eles coisam, eles falaram que não ia fazer porque deu pedra. Deu pedra e ia ver o que é que ia fazer, né? Aí fica estranho assim. E se chegar a chuva e entrar água dentro do meu quintal que já entrava? Eu fiz uma valeta ali, ó. Comprei os tubos e coloquei. Coloquei. E agora tá fechado de novo. Falou pro André, antes de nós ir embora, nós vamos fazer a valeta de novo e vamos colocar a harmonia de novo. Eles não fizeram isso pra mim. Segundo informações dos populares, a obra teve início há mais de 15 dias atrás. Infelizmente, por algumas complicações técnicas no terreno, a obra teve que ser paralisada. Infelizmente, também não se sabe quando que irá retornar. A informação que foi passada para os moradores aqui dessa rua é que não tem uma previsão para finalizar essa obra. Mas, enquanto isso, o que mais preocupa os moradores é que isso está causando um grande perigo para as pessoas que por aqui passam. Em especial, no período da noite. Eu peço um apelo para a Secretaria de Obra. É vir dar uma olhada aqui no nosso bairro, aqui na Avenida Niterói, e para o prefeito também. Se nós precisamos de um apelo. Se todos não querem falar, as que tem coisa, eu falo porque eu não tô nem aí. Porque eu tô sabendo que tá me prejudicando, então eu quero esse apelo. Saber quem que pode vir aqui olhar isso aqui por nós. Que nós fiquem jogados nessa rua aqui. Procuramos a Secretaria de Obras e também a administração do município. Mas não conseguimos contato nem com o secretário e nem com o prefeito.